Ele não se sinta coado, ele deu nome. E se tiver algum senador aqui, o presidente Davi encaminha para a comissão de ética e o senado caça. Porque nós não podemos admitir que o presidente seja assantajado. Veja bem, o presidente é o chefe da nação. Ele fere interesses. Por isso que eu digo sempre, ex-governador, ex-presidente, ex-prefeito, passa um mandato e fere interesses. Muitas vezes interesses não republicanos e você torna inimigos, você cria inimigos. Você imagina um presidente da república recebe uma lista tríplice para nomear, três nomes para nomear um ministro. Quando ele escolhe um, seu presidente, os outros dois não vão gostar dele e não vão ficar nem um pouco satisfeitos com ele.